O governo José Eliton foi avaliado como bom por 44% dos entrevistados na pesquisa Groupon, divulgada hoje no jornal Diário da Manhã. Regular foi a segunda opção mais votada e ficou com 24%. José Eliton tomou posse em abril deste ano. Já o governo de Marconi Perillo, que desta última vez durou 7 anos, foi considerado bom por 37% das pessoas ouvidas. E o governador José Eliton comentou o resultado da pesquisa. Eu estou muito focado na questão do governo e o dado que me deixou feliz é de observar que 49,9% da população avalia o governo como ótimo ou bom. Isso é um resultado extraordinário, nos colocando aí como talvez o estado que tem a melhor avaliação de governo da população entre os estados brasileiros. Portanto, eu fico muito feliz de observar o reconhecimento da população a todo o esforço que estamos fazendo no sentido de buscar garantir que Goiás continue avançando.